Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se não estiver, vamos trabalhar para ficar. Estou nessa praça aqui de Sete Lagoas, Minas Gerais, para poder começar uma playlist, uma série de sete vídeos para te ensinar sete tipos de oração específicas, para transformar, para mudar a sua vida, de uma vez por todas. Você vai vir comigo? Vai participar dessa série de sete vídeos transformadores? E por que eu decidi fazer isso? Ao longo do meu ministério, o que eu tenho reparado? Que nós, pastores, queremos passar um conteúdo mais profundo para as pessoas. Só que muitas vezes, muitas delas, elas estão rasas nos preceitos básicos da fé, nos princípios básicos da fé, como a oração. Por isso eu vou ensinar nesses sete vídeos, sete tipos de orações distintas. Por exemplo, às vezes no domingo, a gente repara que no momento do louvor da adoração, tem gente intercedendo pela família, fazendo até uma oração importante, mas num momento errado, que não era para se fazer aquilo. Compreende? Muito bem, a primeira oração que eu vou ensinar hoje é a oração da petição, como pedir algo para Deus, que deveria ser algo tão simples, mas muita gente não sabe, por incrível que pareça. Mas primeiro, aquele pedido. Quem não é inscrito ou inscrito ainda no canal, já se inscreve agora, aqui embaixo no inscrever-se. Vão aparecer aí três sininhos, ativa o primeiro de cima, para ser avisado dos próximos vídeos. Dá o seu like, já o seu joinha, que ajuda muito, gente, o algoritmo robô aqui do YouTube entender que o vídeo foi importante para você e vai entregar para mais gente. Me ajuda nessa corrente do bem? É rapidinha, de graça? Faça isso agora aí. Muito bem, bora lá? Aqui no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 7, diz assim, Aqui falando acerca da perseverança na oração. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abris-se-vos-á, Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abris-se-lhe-á. Dois versículos, pessoal. Mateus 7, versículos 7 e 8. Bem, eu não quero ser aqui muito simplório, mas é tão simples. Esse primeiro tipo de oração, que é a petição. Todas as vezes que alguém chegava até Jesus, até o mestre, ele fazia uma pergunta para as pessoas. O que queres que eu te faça? Ou seja, nós devemos ser específicos no nosso pedido para Deus. Vou te dar um exemplo muito simples. Vamos supor que eu estou doente e desempregado. Qual o problema que eu preciso resolver primeiro? É óbvio, né? O da doença. Como eu vou trabalhar doente, não é verdade? Então, eu devo primeiro cuidar da minha saúde para depois conseguir um trabalho. É por aí. Seja específico, específica na sua oração, no seu pedido. Vá direto ao ponto. Fale com Deus assim, fale com o Pai, fale com Jesus assim. Ele com certeza te responderá. Tá bom? Espero que essa primeira explicação simples e objetiva tenha te ajudado. Faça seu comentário aqui abaixo, que ajuda muito na entrega do vídeo também para mais gente. E se você conhece alguém que tem dificuldade para perdoar ou para superar algum trauma emocional, aqui no primeiro link da descrição, que vai ficar aqui abaixo do vídeo, você ou alguém que você ama vão ter acesso ao meu livro Os Dez Mandamentos para o Perdão e Superação de Traumas. Olha, quando uma pessoa não consegue perdoar e superar um trauma, isso bloqueia cinco áreas principais da sua vida, hein? Inclusive, quando você entra nesse link aqui abaixo, você tem acesso a um vídeo que eu explico melhor sobre isso. Então, se você ama alguém que está com dificuldade nessa área de perdoar e superar um trauma, ou se infelizmente é o seu caso, entra agora, depois do vídeo aqui nesse link. Veja esse outro vídeo rápido lá, que eu explico sobre isso para poder te ajudar ou ajudar alguém que você ama. Tá bom? Esse é só o primeiro da série de sete, hein? Eu sou Cleito Soares, filho de Deus, pastor, coach, responsável pela Igreja Cristão Caminho, aqui em Sete Lagoas, Minas Gerais. Obrigado.